A Polícia Civil de Mirassol realizou uma operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão de tráfico de drogas e jogos de azar hoje de manhã em bálsamo na região de Rio Preto. Olha, segundo a polícia, porções de maconha e cocaína foram apreendidas em um sítio na zona rural da cidade. Bom, já na região central, materiais de jogo do bicho e mais de 3 mil reais também foram apreendidos pelos policiais. Uma mulher de 63 anos foi detida e encaminhada para a delegacia. Ela já foi ouvida e liberada.